...de festa, chorando e esperando, amanhecer... Algo deu! Amanhecer... As coisas já aconteciam, com alguma explicação, com alguma explicação... Almeida, almeida, pessoal, cidadão... Depois da última noite de chuva, chorando e esperando... Amanhecer... Quer ouvir a voz de você, né? Amanhecer... Se não experimenta, não está todo louco... As coisas já despeçam, a ele o quê? Viva e embora! Mais forte! Viva e embora! É isso aí! Com o coração e com as mãos... Camila! 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 Segura! Segura! Comigo! Camila! 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 Muito bom! Camila!